Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android No vídeo de hoje a gente vai demonstrar quanto tempo leva para você carregar o seu Moto G9 Play Totalmente, ok galera? Aqui como vocês estão vendo, nosso Moto G9 Play E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar quanto tempo demora para você carregar ele 100% Aqui a gente tem o nosso carregador, que é o próprio carregador dele, Tubor Power Aí no caso você vem aqui e vai conectar o nosso carregador à fonte de energia E aqui eu vou conectar ao nosso Moto G9 Play Como vocês estão vendo aí, vai começar a carregar, está descarregado totalmente Ó, certo? Como vocês estão vendo, totalmente descarregado Perdão Então galera, a gente vai ver aqui quanto tempo ele vai demorar para carregar totalmente o nosso dispositivo Olha aí ó, está com 3% Então quando ele estiver com 100% a gente volta e vamos demonstrar quanto tempo ele vai demorar para carregar Beleza galera? Já marquei aqui no relógio Ok? Então É isso, daqui a pouco a gente volta Olha aí galera, como vocês acabaram de ver, certo? Ele saiu de 99% para 100% da carga completa A gente já parou aqui o tempo, ok? E vamos ver quanto tempo demorou para carregar 100% o nosso Moto G9 Play Vamos ver aqui, a gente é marcado Como vocês estão vendo aí ó, 2 horas e 20 minutos e 0,4 segundos Ok galera? Então é isso, beleza? O vídeo de hoje demonstra quanto tempo demora para carregar 100% o seu Moto G9 Play Demorou 2 horas e 20 minutos galera Com o carregador Turbo Power, beleza? Vou mostrar para vocês É o próprio aqui no nosso dispositivo, né? Está aqui ó, certo? Carregador Turbo Power Ok? Então é isso, esse era o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força aí Valeu, fui!